As sonhadas férias de julho chegaram e nessa época os estudantes compensam todo o tempo que tiveram que passar na escola, se divertindo e aproveitando ao máximo o tempo livre. E pra quem pensa que é preciso gastar dinheiro pra se divertir, está enganado. É muito comum nessa época vermos as quadras dos bairros cheias de garotos jogando bola e se divertindo com os amigos sem precisar gastar um tostão. Já o Emerson aproveita as férias para soltar papagaio e de acordo com ele rola até uma disputa. A gente fica brincando aqui quem corta mais papagaio. Às vezes eu corto uns cinco, eles cortam uns quatro. A gente vai apostando até quem vai cortar mais papagaio vence. E se é de graça ou pago, não importa. Nas férias o importante é se divertir.